E as provas do Enem 2019 já estão impressas. A avaliação está marcada para os dias 3 e 10 de novembro. Está chegando a hora. Todas as 10 milhões e 300 mil provas do Enem 2019 já foram impressas e começaram a ser distribuídas aos 1.727 municípios onde o exame será aplicado. A mega operação para tornar o Enem possível envolve mais de 400 mil profissionais. Está tudo impresso e agora é distribuir, acompanhar e ter a certeza que tudo vai correr bem dentro da legalidade. Só no transporte das provas são mais de 31 mil colaboradores, inclusive com a participação de integrantes das Forças Armadas, policiais federais, civis e militares. Tudo para garantir a segurança do processo. E é importante que os mais de 5 milhões de alunos inscritos nesta edição do Enem também fiquem atentos na hora de fazer a prova. O participante tem que tomar muito cuidado com seus equipamentos eletrônicos, celular, aquele celular que toca o despertador mesmo desligado, ele tem que ficar atento a isso, porque se tocar durante a execução da prova ele será eliminado. Este é o último ano do Enem com todas as provas impressas. A partir de 2020 começa o Enem digital para 1% dos candidatos. 50 mil alunos de 15 capitais vão fazer a prova no computador. A partir daí, a ideia é ir aumentando ano a ano, até ter todo o processo digital em 2026. Em 2019, o governo vai gastar cerca de 537 milhões de reais com todo o processo de aplicação e correção da prova. O que foi arrecadado com os alunos que pagaram a inscrição cobre cerca de um terço do custo do exame. Com o Enem digital, a expectativa é que esse gasto diminua. O ano que vem a gente vai ter pela primeira vez o começo do digital e a partir daí é uma contagem regressiva para a gente não ter mais essa operação de guerra, impressão, papel e a gente começa a entrar na era digital.